E aí pessoal, sejam bem-vindos ao canal O Mundo é Nosso, eu sou o Edgar e eu estou aqui mostrando um pouco do meu dia a dia aqui em Portugal Hoje vamos dar uma volta aqui pelo bairro onde eu moro, a pé, que a gasolina está cara Vamos ver aqui, vamos dar uma volta só, assim, aleatório, vamos ver o que a gente acha por aqui Olha o pessoal aqui, os prédios assim, e os carros todos na rua, tudo, tudo, tudo fica na rua E a gente segue o rolê aqui, por aqui, se está gostando dos vídeos, não esquece de deixar o like, o dedão Quer que a gente mande um alô? Deixa nos comentários aí Deixa nos comentários aí, que a gente manda um alô E o alô hoje vai para o... para quem vai? Vai para o Marco, grande Marco, Marco do grupo Pé na Estrada Ele e a Dai aí estão acompanhando o canal aí Conheci através do Denemix, do canal Rolê de Caramba Se não conhece o canal Rolê de Caramba, vai lá, dá uma olhadinha lá O cara é malucão, cara, o cara é malucão Rodou o Brasil todo num chevette Agora o chevette está lá em casa, lá no Rio Grande do Sul, lá em Pelotas E... ele está aprontando uma aí, eu não sei bem o que é, mas ele disse que está aprontando uma aí Que vai ficar de cara todo mundo, vamos ver, vamos ver Valeu, Marco, grande abraço aí Continua comentando e dando like aí, valeu Pessoal, eu vim de lá, desci aqui e agora estou aqui já Isso aqui eu me lembrava, me lembrava aqui da Telepizza Claro, comida, né? O gordo não vai lembrar de comida E aí eu lembrava da Telepizza aqui Isso aqui é o centrinho da parede, ó Vamos caminhar um pouquinho mais para cá E aqui é o centrinho da parede, ó Aqui é o famoso limo verde aqui da parede Um restaurante Um snack bar que eles chamam lá, enxerir e tudo, né? Ali é o fundo da estação de comboio De trem, né? Aqui tem um café e restaurante Acho que é chinês também Vou falar em chinês A fome já está grande Ó Porque eu caminhava muito No final é bem perto O centrinho da parede aqui Do quarto onde eu estou O que acontece? É um valor até barato, entre aspas, né? O valor que eu pago hoje em um quarto Há 12 anos atrás Quando eu saí daqui Eu pagava quase num apartamento Um quarto aqui está 350 euros E mais calção E aí eu pedi E eles pedem um calção, cara Para morar num quarto Teve um que me pediu 500 euros num quarto E cinco calções Está louco, cara Esse cara está louco E o mesmo valor agora 350 euros aqui Mais lá para cima, por exemplo Não aveiro, mas Mais para avastar um pouquinho de aveiro Leiria ali Tu consegue com 350 euros Tu consegue um apartamento com dois quartos Essa zona aqui é bem cara Bem cara mesmo Aí tu está andando, ó O carro abastecendo aqui, ó Abastecendo de energia elétrica Energia elétrica E ali, ó Passando essa rótula Eu vou explicar para vocês Eu vim de lá, ó Lá E a minha casa é para lá E aí O centro da parede é lá E aí eu antes Há 12 anos, né 12 anos não Em 2002 Há 20 anos Eu morava nessa rótula aqui Atrás dos apartamentos ali O pessoal que Das antigas aí Vai lembrar do apartamento Ó Desculpem o vento aí Que hoje está O Bialac aqui Ó Aí E aí andando, ó Olha que legal aqui, ó Doação de vestuário usado, ó Projeto amigo Aí o pessoal Doa aqui o que puder, né Que legal, né Só vamos ajudar aí Sempre, como eu digo Sempre ajudando as pessoas Ah, que loucura, cara Que loucura Eu morava lá naquela janela Minha filha nasceu E veio para aquela janelinha ali, ó Essa aqui, ó Pô, ali era o meu quarto Ah, tá louco, cara Que monte de emoção Passa na gente, cara Tu vê Isso já passou 20 anos, cara 20 anos O Teixeira de Aguilar Olha só Que loucura Olha aí, cara Porta mudaram Ah Ali é o apartamento Da Dona Filipe Que loucura Meu carro parado aqui Na época tinha dois Eu deixava um aqui Onde está esse carro Mais apertadinha Entrava um monte de ré Coisinha de brasileiro, né Tinha para tentar O que é 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 o que Então eu morava ali né, vim aqui e ainda tem esse bequinho, o pessoal vai lembrar aí o Leandro, a Cris, todo o pessoal vai lembrar aqui o Fred, o pessoal que morou aqui nesse apartamento vai lembrar, com certeza. O bequinho da birosca, o bequinho da birosca. Estou indo num restaurante bem perto da minha casa aqui, que é um restaurante chinês, ele foi recomendado pela senhora que mora ali em casa, que mora não, é a proprietária do apartamento. E vamos ver né, é bem pertinho, agora já vamos chegar ali e vamos ver como é que é, vamos almoçar ali hoje para ver. Pessoal, e aquele ali é o restaurante ó, nós vamos ali no restaurante e vou mostrar um pouquinho para vocês ali como é lá dentro. Pessoal, olha só, o chinês aqui, eu vou tentar mostrar ali o 8,90 befeleiro. Olha só, até camarão ó, camarão milanesa, lula, aqui é um crepe chinês de legumes, uma massinha, um arroz salsal, livre, livre, imagina, 8,99. O pessoal aqui tá bem, bem cheio aqui, bem cheio mesmo, ó, restaurante bem bonito, o pessoal bem, 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 bem mesmo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí pessoal, agora vamos nos doces né, olha só, os caras tinham chocolate ali, abacaxi, melão, um pudimzinho né, vamos ver se é tão bom quanto aquele nosso arroz lá. Então tá pessoal, esse aqui foi o vídeo de hoje né, eu queria fazer uma comparação assim, o buffet livre aqui no chinês, com camarão, com aquilo ali, era mexilhões, era algum sushis ali, eu não conheço direito né, não sei, não gosto. É, com peixe, com várias coisas né, yakisoba, sobremesa, pudim, frutas, é, um chocolate, enfim tudo, 8,99 né, eu tomei uma água, deu 10 e, 10 e 29 aí, como tá, tu vendo o vídeo aí ó. Bife almoço, 8,99, uma água de meio litro, 1,30, total 10,29 euros. E aí, é, o que que acontece? Ah, mas transformar 10 euros em reais dá 60 reais, eu acho caro. Cara, a proporção não é essa, eu já disse, a proporção é feita sobre o salário mínimo, poder de compra. 705 euros um salário mínimo aqui, quantos por cento? Dá quase, quase eu acho que 15%, 15% de 1.200 reais no Brasil, dá em torno de 18 reais. Com 18 reais, tu come um buffet desses aí no Brasil, essa que é a comparação, entendeu? Esse é poder de compra, poder de compra é aquilo que a gente consegue comprar com valor X, né, como eu disse. Então, eu acho que é por aí o negócio, tá? Pessoal, se estão gostando dos vídeos aí, não esquece de dar um like, deixar aí o, compartilhar com os amigos, copiar link, WhatsApp, né? E muito obrigado mesmo, muito obrigado a todos vocês aí, muito obrigado por, por estarem assistindo. Então, me, é, incrível como o YouTube aqui com esse, essa nova, é, como é que vamos dizer, esse novo empreendimento que seria o YouTube. É, aproxima muito, sabe? É, porque não é fácil a gente estar longe de todos, assim, né? Minha esposa tá lá, minha filha e o meu irmão, minha irmã, enfim, família. E a gente tá aqui longe e essa história do YouTube, como deixou a gente mais próximo, né? Tu vê, eu tô a 12 mil quilômetros daí e parece que eu tô bem mais próximo, né? Tá, pessoal, esse foi o nosso vídeo. Muito obrigado. O mundo é nosso. Não desista dos teus sonhos. Obrigado.